Olá, eu sou Anacabina Puga, presidente da Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética. Estou aqui hoje para esclarecer a respeito do caso que ocorreu em Olinda, Pernambuco, com a complicação da rinomodelação realizada em uma jornalista. Foi perguntado recentemente se nós, biomédicos estéticos, podemos realizar esse tipo de procedimento. Sim, nós somos autorizados sim para realizar esse tipo de procedimento. E, inclusive, acho super pertinente essa atuação do jornalismo em querer saber os fatos, investigar e esclarecer a respeito do que está acontecendo. Principalmente fatos que estão de acordo com as legislações e decisões judiciais vigentes. Há muita divulgação equivocada e ilegal a respeito de que somente médicos podem realizar procedimentos estéticos invasivos. Nós, biomédicos estéticos, não concordamos com isso, não pensamos assim. E muitos profissionais da área de saúde também não pensam assim. Inclusive, os desembargadores federais, doutor Paulo Roberto de Oliveira Lima e doutor Marcos Augusto de Souza, do TRF1 de Brasília, também não pensam dessa forma. Pelo contrário, esses desembargadores entendem que, na própria lei do ato médico, há sim a possibilidade dos procedimentos estéticos invasivos, injetáveis, serem realizados por nós, biomédicos estetas. Bem, os médicos não querem que vocês, jornalistas, população, saibam da verdade sobre a lei do ato médico. E a verdade por trás de tudo isso é que é uma disputa pelo mercado de trabalho. Então, os médicos estão preocupados, principalmente brigam muito pelo dinheiro, pelo mercado de trabalho. E nós, biomédicos estetas, estamos sempre nos defendendo dessa classe poderosa. E nós, biomédicos estetas.